Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma reflexão em tempos de crise e pandemia que estamos vivendo. Nós, como cristãos, precisamos de aprender. E como poderemos aprender? Aqui em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele fala aqui, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então, é preciso aprender com esta crise, com esta pandemia, aquietar em Deus. Esta é a maneira de nós vencermos e passarmos por este momento de crise. Em primeiro lugar, é aquietar no Senhor e que sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições. Colocar diante dele aquilo que está mexendo com a minha alma, é fazer como o rei Davi no Salmo 42. Porque estás abatindo a minha alma, porque te perturbas dentro em mim, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Em primeiro lugar, aprendendo na pandemia, nesta crise, é aquietar em Deus. Segundo lugar, aqui no versículo 13, o apóstolo Paulo fala, posso todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Quantos crentes têm apanhado este versículo apenas pelo lado positivo? Eu vou conseguir um novo emprego, eu vou conseguir passar no vestibular, eu vou conseguir tirar a minha carteira, eu vou conseguir a minha vitória, tudo dentro do aspecto material, do sucesso, da prosperidade. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele está falando para aprendermos na crise e no contexto da pandemia, a declarar que eu posso passar por esta pandemia, mesmo em meia escassez, mesmo se eu perder o emprego, mesmo se eu tenho de ficar em casa, impossibilitado de estar com os amigos, de viajar, tudo posso naquele que me fortalece. Esta é a segunda lição, o segundo aspecto que precisamos aprender, é que eu posso, nesses momentos, passar por esta escassez, passar por este momento de ficar em casa, porque Deus me fortalece, mesmo não estando na igreja, mesmo não estando com os irmãos. E terceiro e último lugar, o versículo 19 diz, O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O nosso Deus continua sendo o Deus da providência. O nosso Deus é o Deus de Hagar. O nosso Deus é o Deus de Abraão. O nosso Deus é o Yahvé-Jirê, o Deus da providência. Portanto, para terminar, é preciso termos consciência que nesses momentos de crise, de pandemia, ainda que eu passe por escassez, ainda que eu passe por perdas, ainda que a enfermidade entre porta dentro da minha casa, eu preciso de entender que eu tenho fé e confio no Senhor e nele eu ponho a minha confiança. Que Deus te abençoe. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma